Quem tem um pai assim no meu Não sabe aquilo que tem Tenho um desgosto e pressão De não ter o meu também Tenho um desgosto e pressão De não ter o meu também Foi Deus quem me voltou Tinha chegado assim Foi e nunca mais voltou Quem me deve ter outra vez Foi e nunca mais voltou Quem me deve ter outra vez Para sentir a felicidade E o calor dos beijos dele Vivo comigo a saudade E canto pensando nele Vivo comigo a saudade E canto pensando nele E como eu gostava de ver Apesar de ser doentino E como eu gostava de ver Apesar de ser doentino Era tão querido e tão bem O meu queridinho parecia Era tão querido e tão bem O meu queridinho parecia Apesar de ser doentino Mal故...